Grande expectativa para a estreia do Chile, país preletor do Mundial de 62, Estado Nacional de Santiago, com 75 mil espectadores acompanhando esta partida. O Chile enfrentando a Suíça, que havia se classificado na zona europeia pelo grupo 1, eliminando Suécia e Bélgica. A árbitro do jogo, o inglês Kenneth Aston. Os suíços surpreenderam os chilenos, abrindo para trás os três minutos do jogo, através de Vultris, com um tiro longo de fora da área, surpreendendo o goleiro chileno. Os suíços jogam de camiseta escura e os chilenos de camiseta clara. Daí para frente, o Chile pressionou bastante, tentando o goleiro empate, mas aconteceram ainda algumas estocadas importantes e perigosas do time suíço. Que desmentiu a impressão, a tese de que é um time de terror e time que joga atrás, e foi sempre à frente em busca do gol. Como nesta oportunidade, em que mais uma vez o goleiro Spitz salvou para o Chile. Finalzinho do primeiro tempo, os chilenos empurrados pela sua torcida, empuraram insistentemente o primeiro gol, o gol de empate. Nós chegamos a 44 minutos, e é o Sinner salvando mais uma vez o gol da Suíça. E na vez, o Chile outra vez, e agora sim o goleiro empate. Marcado pelo ponteiro esquerdo e destaque no time, o Leonel Sanches. Vibração total no estádio, vibração total no gramado, jogadores comemorando o gol de empate aos 45 minutos do primeiro tempo. O time chileno que um excelente goleiro escute, e mais, é Izaguirre, Navarro, Contreras, Sanches, Eladio Rojas, Ramírez, Toro, Landa, Fuió e Leonel Sanches. Pressão no Chile, comecei no segundo tempo, e aí está o segundo gol, marcado pelo meio-campista Ramírez. Os chilenos saíram do sufoco pela tarde 0-1, e já tem a vantagem 2-1 no segundo tempo. Mais uma vez, a torcida chilena teve um papel preconderante no trabalho da sua equipe, incentivando os jogadores em busca de mais um gol. Bola devolvida pelo poste, e aí está o terceiro gol chileno. 11 minutos, novamente o antigo, o Leonel Sanches. Depois de fazer o 3-1, o time chileno se acomodou em campo, procurando apenas jogar o suficiente para garantir e manter essa vantagem de 3-1. No final do jogo, a festa chilena, na arquibancada e no campo, por causa da primeira vitória diante da Suíça e a esperança de classificação para a segunda fase deste Mundial.